Bem, vamos lá pessoal, é Manuel aqui do canal Mano Guitar, sejam todos bem vindos aqui ao nosso canal Vocês nos perguntaram aí no vídeo passado sobre o smartphone Galaxy A22 Se eu poderia fazer um vídeo mostrando ele funcionando na prática Lendo um pendrive, né? Teve até uma pessoa que colocou dizendo que o smartphone Galaxy A22 dele não estava pegando o OTG Então, esse vídeo é justamente para vocês aí, vamos tentar mostrar para vocês aí na prática Ele lendo um pendrive e arquivo de imagem, Word e um vídeo, beleza? Então, o que é que eu vou mostrar aqui para vocês? Bem, eu vou mostrar para vocês o seguinte Está aqui o smartphone, é o Galaxy A22, né? Da Samsung Você vai precisar de um cabo OTG No caso aqui eu estou usando um Hub OTG, né? Veja que ele tem uma extremidade aqui tipo C, né? Diferente dessa extremidade aqui que é o micro USB Mas eu trouxe ela aqui também para mostrar que é possível fazer a leitura com esse tipo de cabo Mesmo não sendo a mesma entrada aqui do smartphone Porque a entrada do smartphone aqui do Galaxy A22 é do tipo C, é igual a essa Então eu comprei esse Hub USB, para você que não sabe o que é um Hub São várias portas USB e no caso aqui veio uma também micro USB para poder encaixar aqui, ó E eu poder carregar ou utilizar como um cabo desse aqui que eu comprei, né? Então vamos lá, o que é que a gente vai fazer aqui primeiro Vou plugar aqui o cabo OTG, né? Você vai ter que comprar aí o cabo OTG com a extremidade tipo C Acabei de plugar Veja que eu já deixei aqui o ícone meus arquivos Porque é aqui que você vai enxergar os arquivos que você está colocando aqui Então veja, está aqui o pendrive Eu vou colocar aqui nessa porta aqui, ó USB, tá vendo? Dá para ver aqui Então eu vou colocar o pendrive aqui, ó Pronto, coloquei o pendrive E o que é que vai acontecer, ó Vou abrir aqui os meus arquivos Veja que aqui tem armazenamento interno e tem cartão SD No caso aqui desse Hub que eu contei Eu tenho que ativar aqui, ó Veja que sem eu precisar ativar já apareceu aqui, ó Armazenamento USB 1 Então eu clico aqui, ó E veja que ele já abriu o conteúdo do meu pendrive Então eu tenho aqui uma imagem do canal Mano Guitar Eu vou abrir aqui, ó Vou escolher aqui em que eu quero abrir Vou abrir com fotos Então veja que tem aqui, ó Uma imagem do canal Mano Guitar Para mostrar aqui para vocês, ó Que ele abre a imagem tranquilamente Vou abrir aqui um documento de Word Que está aqui no pendrive Então veja que ele abriu aqui, ó Um teste para o vídeo sobre a funcionalidade da TG On The Go no smartphone e celular Samsung Galaxy A22 Então se eu quiser escrever Eu venho aqui e escrevo mais alguma coisa Beleza? Então ele abriu um Word aqui tranquilamente Deixa eu sair aqui Descartar a alteração E eu posso também abrir um vídeo Então vou abrir um vídeo aqui Você acabou de comprar É justamente o vídeo que eu fiz sobre Será que pega OTG ou não no Galaxy A22, né? De repente você está querendo Então foi desse vídeo aí que surgiu aí Essas dúvidas de vocês, né? Eu já peço que você considere aí Se inscrever no nosso OTG Ele está aqui mostrando que pega realmente O OTG, né? O nosso smartphone aqui E antes de finalizar esse vídeo O que é que eu vou fazer? Vou tirar aqui o pendrive Vou tirar Vou tirar aqui O adaptador do tipo C E vou colocar, ó Esse aqui Do tipo micro USB Mas veja que ele não encaixa aqui, ó Micro USB com o tipo C Então você vai ter que comprar aí, ó No centro aí Na lojinha Um adaptador do tipo C Para micro USB Então vamos lá Conectar Conectei aqui, ó Tá vendo? Aí eu venho sim, ó Agora sim, ó Venho aqui Conecto E venho com o pendrive aqui, ó E coloco Aqui E espero ele fazer, ó Já apareceu aqui, ó Tá vendo? Armazenamento USB 1 E eu já estou aqui Com o T.O. do pendrive Aqui, ó No smartphone Então veja que foi possível Eu acessar os dados desse pendrive Tanto pelo cabozinho adaptador Do tipo C, né Como com essa adaptação que eu fiz aqui Com o micro USB Então espero que eu tenha sanado a dúvida De vocês aí Como eu disse Eu vou deixar aqui no final do vídeo Duas opções de vídeo Para vocês assistirem E aqui abaixo, né Na descrição do vídeo Eu vou deixar Alguns links de vídeos Sobre OTG Sobre celulares E etc Beleza? Grande abraço E até a próxima E até a próxima